Sabe aquela cicatriz que a maioria das pessoas tem no braço direito com mais ou menos um centímetro de diâmetro? Aquela que tomamos após o nascimento ou na infância uns anos antes de começar a estudar? Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a vacina BCG. As informações desse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz somente informações para fins estritamente educativos. Se você está em busca de mais informação e conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana eu trago conteúdos novos para auxiliar na sua formação e desenvolvimento da sua carreira. O que é a vacina BCG? A vacina BCG é a vacina que protege contra a tuberculose. Se quiser saber mais sobre a tuberculose, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. A vacina BCG tem esse nome por causa do bacilo utilizado em sua fabricação. Essa vacina é muito importante porque ela protege a criança contra a forma mais grave da tuberculose, a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa que podem levar o paciente a óbito. A vacina BCG não impede a infecção nem a transmissão da doença, mas evita o desenvolvimento das formas graves e possivelmente letais da tuberculose. Apesar de proteger contra a tuberculose, doença contagiosa que pode levar à morte, a adesão da vacina BCG teve queda acentuada no Brasil nos últimos dois anos. Segundo dados do DataSus do Ministério da Saúde, a taxa de cobertura da vacina BCG, que foi de 99,72% da população indicada em 2018, caiu para 86,67% em 2019 e chegou a 73,38% em 2020, uma queda de 26,4% em dois anos. E como forma de conscientizar a população sobre a importância da imunização, o dia 1º de julho foi decretado o dia da vacina BCG. O alerta é importante principalmente para a vacinação de bebês e crianças pequenas, que correm maior risco de terem complicações e morrerem pela doença. Como a vacina BCG é feita? Para a fabricação da vacina BCG é usado o bacilo atenuado, ou seja, um bacilo enfraquecido, que não consegue causar a doença, mas consegue estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a tuberculose. São usadas bactérias da estripe do Mycobacterium bovis, mas com carga viral atenuada. Indicações Crianças devem receber a vacina BCG, a primeira dose indicada logo após o nascimento, até 5 anos de idade. Devido à sua importância, essa vacina faz parte do calendário de vacinas do Ministério da Saúde. Além de bebês e crianças, adultos que tiveram contato com portadores de ranceníase e estrangeiros vindos ao Brasil e que não foram vacinados em seus países, deverão tomar a vacina também. Contra-indicações Existem poucas e restritas contra-indicações da vacina BCG. Dentre elas estão prematuros com menos de 2 kg de peso. Nesses casos, espera-se o prematuro ganhar mais peso, chegar no mínimo a 2 kg e, assim, apresentar melhor saúde para a aplicação da vacina. Já as mães que tomam medicações que alteram o sistema imunológico, como imunossupressores, por exemplo, também não devem receber a vacina. O mesmo vale para portadores de infecções generalizadas ou outras doenças que causam depressão do sistema imunológico. Esquema de doses da vacina BCG A primeira dose é única e deve ser aplicada no recém-nascido, na maternidade ou no posto de saúde alguns dias após o seu nascimento. Prevenção Sabe-se que a proteção da vacina BCG é bastante robusta nos primeiros 3 anos de vida da criança, mas ainda não existem estudos que demonstram que a proteção dure mais do que 15 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existem evidências científicas que demonstram que quem tomou a vacina BCG esteja mais protegido de outras doenças, como a covid-19, por exemplo. Como a vacina é administrada? A vacina BCG deve ser administrada por injeção intradérmica, no braço direito do bebê. Bem no local de aplicação da vacina, a região ficará vermelha e levemente elevada nos primeiros dias. Depois, surgirá uma pequena úlcera. Então, no local de aplicação da vacina, surgirá uma cicatriz após 6 meses. O indicativo é que a vacina foi aplicada e que a reação à vacinação foi positiva. Ou seja, a formação da cicatriz no braço do bebê, no local de aplicação da vacina, é o indicativo que a vacina conseguiu estimular a reação imunológica do bebê. No caso de bebês com menos de 12 meses de idade, é recomendada a dose de 0,05 ml. E bebês com mais de 12 meses, a dose recomendada é de 0,1 ml. Possíveis reações adversas Reações adversas à vacina BCG não são comuns, mas podem acontecer. Porém, efeitos colaterais severos com essa vacina não são relatados na literatura científica. No local da aplicação, pode surgir dor, vermelhidão e até inchaço. Mas esses são sintomas que tendem a desaparecer com o passar dos dias. Além disso, o gânglio linfático pode ficar inchado após a vacinação. Nesse caso, a criança deve ser observada e encaminhada ao médico pediatra para avaliação. Se você chegou até aqui, deixa o seu like que ajuda muito no meu trabalho e assim eu posso continuar trazendo mais vídeos. E por favor, comenta aqui embaixo quais assuntos você gostaria de ver aqui no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí Tchau, tchau.